O índice de homicídios na adolescência revela um verdadeiro genocídio da juventude no Brasil. Assunto do Sala de Convidados de hoje. Legenda Adriana Zanotto Para conversar com a gente estão no estúdio João Trajano Cento Sé, cientista político e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Raquel Nisquier, médica, pediatra do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. E Jorge Barbosa, diretor do Observatório de Favelas e professor da Universidade Federal Fluminense. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaúde.fiocruz.br, ou o telefone 0800 701 8122. Ligação gratuita. O Programa de Redução da Violência Letal, uma iniciativa do governo federal, da Unicef e de instituições da sociedade civil, divulgou o índice de homicídios na adolescência. E os dados são assustadores. Até 2019, mais de 40 mil jovens poderão ser vítimas de homicídio nos municípios de mais de 100 mil habitantes. Os resultados mostram que, a despeito de todo esforço que se tem feito nos últimos anos, a violência continua vitimizando os jovens brasileiros. Segundo o último relatório, 42 mil adolescentes entre 12 e 18 anos correm o risco de serem assassinados antes de completar 19 anos. O índice, referente a 2012, é o maior dos últimos oito anos e colocou o Brasil como o sexto país no mundo com a maior taxa de homicídios de adolescentes. A maioria dos jovens que são assassinados no Brasil é do sexo masculino. São principalmente os meninos negros. O estudo mostrou que o risco de um jovem negro morrer por arma de fogo é três vezes maior que a de um jovem branco. Os motivos são dois, basicamente. Um, é uma questão socioeconômica, porque a gente sabe que é uma associação clara entre a raça e o Estado socioeconômico. As populações mais pobres são as populações negras. E, em segundo lugar, é um elemento de discriminação, de preconceito contra os negros, que também se reflete na violência. A todo momento aparecem notícias sobre crianças e adolescentes que são mortos. No Rio de Janeiro, muitos jovens acabam vítimas de arma de fogo nos constantes conflitos entre policiais e traficantes de drogas nas comunidades. Um caso recente que causou comoção pública foi o do menino Eduardo de Jesus, que acabou morto durante a operação da polícia militar no complexo do Alemão, zona norte da capital. Bairros de periferia e comunidades de baixa renda são as regiões mais vulneráveis. Os municípios que têm muita população chegando, têm baixa renda das populações mais pobres e que têm um sistema educacional falido, apresentam taxas de homicídio claramente mais elevadas do que os municípios onde não há muita migração, onde a renda é mais elevada e onde o sistema educacional funciona bem. O tema também tem levantado alguns debates polêmicos sobre políticas públicas e direitos humanos. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é um deles. A proposta de mudança à lei acaba de ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Infelizmente, a discussão está sendo pautada por um não problema, por uma questão que, na verdade, não é central para o nosso problema de segurança e violência. Hoje em dia, menos de 4% dos crimes são cometidos por menores de idade e menos de 4% dos presos barra internados são menores de idade. Então, qualquer medida tomada contra eles vai ter um impacto muito pequeno sobre a incidência criminal e de violência em geral. Além disso, se a gente coloca os jovens na cadeia, a gente já está renunciando a que esses jovens se reformem, se regenerem e para que eles tenham um grau elevado de reinserção. Mas não é só nas capitais do Sudeste que os jovens são vítimas. O relatório mostrou que hoje a região Nordeste é a que tem a maior taxa de homicídio de adolescentes. Dos cinco estados com maior índice, quatro são nordestinos. Alagoas, Bahia, Ceará e Paraíba. Para o sociólogo Inácio Cano, que coordena o Laboratório de Análise da Violência da UERJ, uma das instituições responsáveis pela pesquisa, este é um resultado curioso. Isto porque, via de regra, uma das questões associadas à violência é a condição socioeconômica. E o Nordeste foi a região brasileira que mais reduziu a desigualdade e a pobreza nos últimos dez anos. A criação do Programa de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens foi importante. Além deste estudo, que é realizado todo ano, ele também resultou neste guia, que é distribuído aos municípios com recomendações de prevenção. Mas só isto não tem dado conta de desacelerar esse processo, que tem se aproximado de um verdadeiro genocídio. Basicamente, o que nós recomendamos é que cada município faça um diagnóstico local da violência contra criança e adolescente, juntando os dados da saúde e os dados da polícia, e que a partir daí a gente possa entender em cada localidade quais são as condições, os contextos, os perfis de autores e vítimas para poder desenvolver políticas de prevenção focalizadas a essa realidade. Não existe um único diagnóstico para o Brasil e por isso é muito importante que atores locais se envolvam nesse processo. A gente está aqui com o resultado do estudo e eu queria aproveitar e ler uma frase da conclusão que reforça as questões que a matéria já trouxe, mas que eu acho que é muito importante que a gente deixe bem claro do que a gente está falando e, sobretudo, de quem que a gente está falando. Então, na conclusão diz assim, Uma análise da correlação entre o índice de homicídios na adolescência e os riscos relativos revela que as vítimas de homicídio apresentam um perfil definido. Jovens de sexo masculino, negros e mortos por arma de fogo. Então, a gente consegue circunscrever na direção de quem essa violência está indo majoritariamente? Sim, esse é um diagnóstico que nós já temos há algum tempo. Há, na sociedade em geral, uma tendência a considerar que todos nós somos igualmente suscetíveis a sermos arrastados, a sermos vitimados pela violência. Isso não é verdade. A violência, a violência criminal no Brasil, ela tem endereços muito bem definidos e explicitados nessa pesquisa, que vem, na verdade, reiterar uma percepção que nós já temos acumulado há mais de uma década. E que revelam preconceitos e discriminações que temos há mais de séculos. Exatamente. Curiosamente, nós encontramos exatamente no perfil daqueles que, em geral, são criminalizados, são identificados como agentes da violência, são justamente esses que o preconceito, que o estigma social imputa o lugar do ator, são esses que são as principais vítimas da violência letal no Brasil. Isso é de uma crueldade, né? Raquel, ele falou em algum momento no sistema de educação também, né? E aí, uma das conversas aqui do programa me disseram que a educação é o oposto da violência. Eu achei isso tão importante, né? Então, se a gente realmente quer resolver questões como essa, educação é prioridade mesmo, né? É, mas, Renato, eu gostaria, se vocês três me permitissem, voltar um pouquinho atrás. Claro. Porque, nessas décadas de convívio com a garotada, você nota de forma muito forte e muito evidente que as coisas têm que começar do começo. Parece uma frase boba, mas não é. Segundo a Constituição, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, já sacramentado, sancionado, desde 1990. E o que que você nota? Você nota uma profunda desigualdade nesse tipo de abordagem. Então, a violência doméstica não pode deixar de ser citada, mesmo hoje, quando o tema é violência letal. Porque a violência doméstica, ela potencializa a violência urbana, a violência que pode chegar ao óbito, pode chegar à letalidade. Então, quando você pensa numa criança que não tem acesso a creche, a um pré-escolar que não tem acesso a uma pré-escola de qualidade, a um ensino fundamental que não é universal e de qualidade, um ensino médio, profissionalizante, etc. O que que você nota? Que são esses meninos que acabam sendo assassinados que são as grandes vítimas. São meninos e meninas que não tiveram acesso aos seus direitos. Então, é direito que não é assegurado. E é muito importante, né, começar realmente do começo, como você fala, porque a gente começa a entender essas crianças que nascem todas iguais, a partir dessa desigualdade tão profunda, que realmente é de séculos e que já está muito clara, já sabemos delas todas, né, de como que essas crianças vão se transformando ao longo da vida, né, sobretudo que elas têm ou não têm acesso. E aí tem uma outra questão que ele fala, que eu acho interessante, que é, outro dia também conversando com alguém aqui no programa, que era um médico de família da comunidade da Rocinha, ele me falou da quantidade de pessoas que continuam chegando. Então, essa mobilidade que muitas vezes a gente não enxerga, né, continuam chegando pessoas nas grandes cidades ainda em busca de uma vida melhor e muitas vezes também não têm condições de se inserir mesmo nessas cidades, né, o que acaba deixando também essas pessoas vulneráveis à violência, né. É verdade, mas não se pode fazer uma relação direta entre pobreza e violência. Nós vivemos numa sociedade profundamente desigual e essa desigualdade, ela é corpórea, né, e ela também é territorial, né. Então, vivemos numa sociedade que essa reprodução da desigualdade, ela se dá de forma mais aguda nos grandes centros urbanos e na região metropolitana. Não é coincidência, né, que esse índice aponta para as regiões metropolitanas como os espaços, né, de maior letalidade contra os adolescentes. Então, nós estamos vivendo num quadro de desigualdade profundo, que é onde também há uma distinção de direitos, né, como o Raquel falou. Os jovens negros do sexo masculino certamente têm uma condição de desigualdade muito mais profunda. E favelas e periferias, por também viverem condições de profunda desigualdade, se tornam mais vulneráveis à violência. Portanto, não são os pobres nem os espaços da pobreza, digamos assim, que podem ser considerados como violentos, mas eles são mais vulneráveis à violência. Portanto, nós não temos uma condição de proteção, de garantia e de asseguramento de direitos. Portanto, nós precisamos mudar o sentido da democracia desse país. Essa vulnerabilidade que você fala tem a ver com o que você está falando, dessa inversão, né. Porque essas comunidades que são mais vulneráveis, elas acabam sendo muitas vezes... Tem um estigma sobre elas que a gente ainda não conseguiu abandonar, de que é lá que a violência mora, né, quando a violência é sobre elas, né. É difícil de desconstruir certas coisas nesse discurso, né. Mas não é impossível. Tanto que a neurociência, ela vem ajudando muito a gente. Porque esse negócio da gente já ter muitos quilômetros andados nessa luta, você ouve muita coisa. Muita coisa que se repete. Ah, não tem mais jeito, esse menino não tem mais jeito, etc. Hoje a neurociência prova que você pode, pela plasticidade cerebral, você pode recuperar neurônios, sinapses, isso nasce até a morte. Então não é assim que o cérebro do menino fica pronto aos 3, 4, 5 ou 6 anos, estagnou. Não. Existe uma dinâmica muito grande. Então, quando se diz, não, esse adolescente que está metido nessa luta, nesse crime, ele tem que ser preso com 16, com 14, com 12, com 10 anos, enfim, essa loucura que está por aí, não é nada disso. Os meninos que cometeram algum ato infracional e que hoje poderão estar sendo ressocializados, se isso não lhes for permitido, a partir da idade que nós consideramos própria para que ele responda a partir dos 18 anos por seus atos, ele, que é adolescente, que está em formação, que seu cérebro está se desenvolvendo e que isso não termina até os 18, vai até um pouco mais além, ele tem todas as possibilidades de lutar até por seus direitos. E esses direitos lhes serão assegurados, desde que, obviamente, a sociedade se mobilize, se organize e que a democracia seja de novo nossa companheira. E você falou no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que está aqui, que é uma legislação belíssima, e a gente vê movimentos, agora, como o que você citou, que acabam indo no sentido contrário da redução da maioridade penal, por exemplo, e que parece estar associado ao pensamento de grande parte da nossa sociedade. Como é que a gente pode responder a isso? Esses pensamentos, essas frases que a gente ouve por aí e fica muito estarrecido mesmo e que se repetem. Como é que a gente pode responder a isso? Eu acho que a gente vive hoje um dilema, porque, como você mesmo colocou, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um avanço extraordinário na garantia de direitos. Ele surge a partir de uma mobilização imensa da sociedade civil organizada. Foi um avanço tremendo e, óbvio, que a expectativa que se tinha é que ele fosse também um ponto de partida para a radicalização da democracia e do acesso e da garantia de direitos a esse segmento. Infelizmente, eu acho que hoje a gente está vivendo o risco de um retrocesso. Muito em função da manipulação de informação, dos medos, dos preconceitos, vende-se para a sociedade, que a redução da menoridade, da maioridade penal, por exemplo, teria um impacto sobre a violência, sobre a criminalidade. Isso não é verdade. Isso não se sustenta empiricamente. Mas a sociedade, por outro lado, é compreensível até, se sentindo insegura, se sentindo frágil. Ela aceita, porque, de uma forma geral, as pessoas querem segurança. Elas querem segurança a qualquer custo. Mas daí o que lhes oferecem é uma falsa segurança. É uma falsa segurança. E a gente já passou aqui por questões de educação, de comunicação, da informação que se tem, porque senão esse debate acaba sendo completamente levado para um outro lado e as pessoas, muitas vezes raivosas, defendendo essas questões, não percebem que isso só vai piorar ainda mais a situação. Há uma inversão do debate, né? Porque se nós pegarmos os dados do índice de homicídio na adolescência, nós veremos que vítimas por agressão na população total está em torno de 4,8. E se nós pegarmos entre os adolescentes e jovens, chega a 36,5. Portanto, são os jovens que são vítimas de homicídio praticados por adultos. Então, há uma inversão do debate que, em vez de se pensar em proteção da juventude, prevenção e violência, se constrói uma linha, inclusive apoiada em argumentos dramáticos, trágicos, passionais, inclusive, que vai na linha da punição do jovem, justamente na sua grande maioria, que são vítimas e não são autores dos crimes. Então, isso revela uma outra face, não só conservadora, mas violenta da sociedade brasileira, que tenta resolver situações de conflito a partir do confronto, ou seja, da aniquilação do outro, apresionamento do outro. Isso foi assim, né? Isso é. Porque essa visão de que o brasileiro é cordial, a violência sempre existiu nesse país, direcionada para certas pessoas. Para determinados grupos sociais que são muito bem identificados, como o Trajano falou. Nosso estudo do observatório, que tem uma participação importantíssima do Laboratório de Análise da Violência, demonstra mais de sete anos. Há sete anos que a gente vem discutindo isso. E me impressiona também a falta de sensibilidade da opinião pública, do parlamento, da sociedade como um todo, porque a gente vê manifestações nas ruas, ali abaixo a corrupção, mas eu não vejo manifestações abaixo dos homicídios dos jovens. Queremos uma sociedade diferente, uma sociedade do convívio, de uma cultura de convivência, de asseguramento de direitos, e as pessoas vão para a rua para promover, para propor impeachment, para denunciar a corrupção, mas não preocupadas com uma questão fundamental, que é um genocídio na sociedade brasileira. Carla Costa, do Rio de Janeiro. Por que no Nordeste esse índice tem aumentado? A renda não aumentou por lá de forma significativa? Isso não vai de encontro com o que se fala? Menos renda, mais violência? Não necessariamente. Quer dizer, a gente teve de fato no Brasil nos últimos anos, uma redução menor do que se divulgou, mas uma redução da desigualdade social. Mas isso se dá de que forma? Se dá pela ampliação do mercado de consumo. Ou seja, a gente teve um ganho de ascensão de acesso a bens. O que ocorre é que não houve uma equivalente ampliação do acesso a direitos. A cidadania, né? É, de acesso a direitos. O que a gente tem, por que é essa garotada com esse perfil que morre mais? É porque é exatamente essa garotada que não dispõe, que não conta com a rede de garantia de direitos e de proteção às suas vidas, né? Que leva a essa situação, né? Quer dizer, então, nós temos um sistema educacional absolutamente falido, ultrapassado, a despeito do desforço dos profissionais. Aqui não se coloca a qualidade dos profissionais. Mas o sistema educacional reforça estigma, né? A família, muitas vezes, é um fator de risco. E nós não temos alternativas a isso. Quer dizer, o Estado, os próprios agentes do Estado, frequentemente, também atuam como potencializadores da vulnerabilidade dessa garotada. Então, essa garotada, embora a gente tenha tido na sociedade brasileira uma redução da desigualdade de acesso a bens de consumo, nós não tivemos uma redução da diferença da desigualdade de acesso a direitos. E essa garotada paga o pior preço dessa desigualdade que se mantém. E essa vulnerabilidade de muitas pessoas que clamam por outras mudanças, às vezes, é invisível mesmo, né? As pessoas não sabem. Volta a questão da informação. As pessoas ou não sabem ou têm informações, ao contrário, enviesadas, porque acabam criminalizando as próprias vítimas, mesmo, como vocês já colocaram aqui. E tem uma criminalização da juventude negra, que é importante a gente deixar muito claro. Inclusive, esse índice de homicídios na adolescência, ele faz parte de um programa maior, que é o Programa de Redução da Violência Letal, que envolve a questão não só da produção, importante indicadores, porque as informações iluminam, tiram da invisibilidade situações que são tratadas de forma, inclusive, leviana. Mas também ela prevê toda uma mobilização social e uma articulação política para a redução da violência letal e também um conjunto de metodologias e recomendações para a ação local, sobretudo por parte das prefeituras, de prevenção à violência. Eu tenho uma questão para você aqui, que é da Damastor, do Rio de Janeiro, que diz o seguinte. Discordo do convidado do observatório. Vítimas somos nós que pagamos impostos e não temos segurança. Somos atacados por esses meninos bandidos. Se quisessem mesmo ser alguém na vida, iam procurar trabalho, mas não. Só querem um bem bom, ganhar dinheiro fácil roubando ou traficando. Sou a favor da diminuição da maioridade penal. Bom, eu quero dizer que discordo profundamente. A Damastor. A Damastor está muito envolvida ainda nesses processos preconceituosos que dominam a sociedade brasileira. Porque, na verdade, ele está pegando um grupo bem reduzido de jovens, por diferentes circunstâncias, entram na rede criminosa, e um conjunto de jovens que não estão na rede criminosa e que também são vítimas da violência. E nós temos aí casos e mais casos que são mostrados na grande mídia, mas quando elas têm um certo grau de dramaticidade, mas não no cotidiano. E não é só no obsídio. Há uma forma de violência, como o Trajano falou, da questão do acesso à educação, do acesso à cultura, do acesso à arte, que se reproduzem na sociedade brasileira. Se nós não olharmos de uma forma mais ampla a situação, nós estaremos sempre resolvendo as questões com a violência, com outras formas de violência. E que não me parece o caminho viável para uma sociedade que se quer democrática. Raquel, quer comentar? Quero, porque é tão complicado isso, né? Quem não vive como nós, junto a esses meninos e meninas e suas famílias, a princípio pode até imaginar, cadê a mãe? Cadê o pai? Por que esse menino está na rua, descalço, sujo, vindo arrancar o cordão do pescoço das mulheres, arrancando bolsa de velho, etc. Aí é que está. Existe uma frase que eu vou citar aqui agora. Quando o menino entra em conflito com a lei, é consequência do conflito que os governos estão com a sociedade. Então, não culpar os governos, não culpar os meninos, não culpar as famílias. Nós temos que tentar ver como um todo, como um processo macro, tudo isso. Eu quero contar para vocês aqui uma historinha recente, de uma mãe que entrou no ambulatório chorando com um menino lindo até, de 13 anos, fortão, parrodão. E ela disse, doutora, eu estou trazendo esse menino aqui porque ele está roubando. Eu estou sentindo que está faltando dinheiro na minha bolsa. E a história era a seguinte, porque televisão é muito pouco tempo. Ela saía de casa antes das 5 da manhã para trabalhar na Zona Sul, Baixada Fluminense. Deixava o uniformezinho dele pronto, a comidinha no prato, só para ele botar no micro. Quando chegasse, tinha o micro-ondas direitinho para ele. Tudo arrumado. Ela virava a esquina, ele botava um shortinho e ia para a lan house. E ficava na lan house o dia inteiro. Obviamente, o dinheirinho que ela dava para ele, para o lanche, acabava rápido. E ele começou a surrupiar uma graninha da bolsa da mãe para poder passar na lan house. Onde está a mobilidade urbana? Onde está acesso a emprego para essa mulher? Onde está a escola de tempo integral de qualidade atraente? Então, não é que passar a cabeça na mão desses meninos. O ECA prevê. Prevê internação, prevê punição, prevê tudo isso. Então, vamos parar de apagar incêndio. Vamos começar a pensar um pouco mais lá no comecinho, como eu disse. E não só isso, né? Não dá para se responsabilizar o indivíduo, exclusivamente o indivíduo pelos seus atos. Então, é como do nosso telespectador. Ele responsabiliza individualmente por um ato. Não é isso. Se a gente não olhar a sociedade como um todo e buscar soluções mais amplas, nós vamos sempre achar que o indivíduo... É claro que não se defende aqui a impunidade. De jeito nenhum. Os meninos cometeram crime. Eles precisam... Esse crime precisa ser reparado. Inclusive, uma reparação social em relação a esse menino. São duas reparações que precisam ser feitas pela sociedade e pelo Estado. E ele está numa fase de desenvolvimento humano que isso é possível. Que isso é possível. Bom, a gente tem... No próximo bloco, a gente vai ver uma belíssima experiência chamada Casa de Cultura Milton Santos. Não sai daí. A gente volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre jovens e genocídio no Brasil. Nossos convidados são João Trajano Cento Cé, do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Raquel Nisquier, do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. E Jorge Barbosa, diretor do Observatório de Favelas. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Ou o telefone 0800-701-8122, ligação gratuita. A gente vai conhecer agora iniciativas que previnem e dão assistência aos jovens que vivem em situação de risco. É no limite entre as comunidades da paz e do sereno que se localiza a Casa de Cultura Milton Santos, no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Apesar dos nomes, essas não são comunidades em que impera a serenidade. E é justamente por isso que a região recebeu o projeto Faz Paz. A juventude aqui tem pouquíssimas opções de lazer e de atividades fora do ambiente escolar. Então isso acaba acarretando que muitos dos jovens venham se afastar, inclusive do ambiente escolar, e se afastar também do serviço de saúde. Então as atividades aqui visam trazer a juventude para a atividade física, para a atividade cultural. E aqui começar um trabalho de conscientização da importância do serviço de saúde, da prevenção na saúde, que é o que se busca, e realizar essa atividade em conjunto. São crianças e jovens que têm acesso a uma série de atividades de lazer e esporte, em parceria com a Secretaria Municipal e Atenção Básica de Saúde. Entre as atividades, os menores podem ficar na brinquedoteca, onde brincam livremente sob a supervisão de uma psicopedagoga. A ideia é que o acolhimento comece cedo e que a criança sinta que está segura. O brincar, ele vai desenvolver toda a parte do raciocínio lógico da criança, a imaginação. Isso vai ajudar futuramente quando ela for para a escola. Toda criança que queima etapa, que não brinca, que não é acompanhada, muitas vezes ela tem dificuldade em algumas etapas da educação dela. Etapas essas que, em lugares conhecidos pela violência, acabam naturalmente sendo puladas. A ideia é lutar contra a naturalização desse caminho. E a luta, neste caso, é marcial. Entre as atividades mais procuradas, o kickboxing e o muay thai são as que fazem mais sucesso. Temos 40 meninos, assim, divididos entre manhã e tarde. A importância é que a gente tirou muito a ociazidade das crianças que ficam na rua. Inclusive, tem meninos que, assim, a gente estava vendo que estavam ficando perdidos e a gente pegou eles de volta. E agora a gente vai abrir uma nova turma de seis anos, porque a gente está vendo que a importância está sendo tão grande, a educação, que aí a gente já está, assim, conseguindo atingir. O trabalho é realizado em diversas comunidades do Rio de Janeiro, através da ONG Viva Rio. O objetivo é fazer com que estes jovens aprendam a se esquivar dos problemas sociais. O professor conta que muitos adolescentes conseguem, inclusive, ir além. Alguns viram instrutores no próprio espaço, outros passam a participar de campeonatos oficiais. São portas que não param de ser abertas. Abre oportunidades, muita coisa para eles. Muitas crianças aqui nunca saíram daqui para nada da favela. Já conheceram outros estados, tem alunos que já viram para São Paulo comigo. Então eles veem um mundo novo, eles passam a conhecer que não é só isso aqui, não é só esse mundo aqui que eles conhecem. De tráfico, de sem estudo, essa confusão toda que tem aqui no complexo, eles veem que o mundo é amplo. Você já pode sair com o futuro garantido e é bom praticar esporte. É também uma oportunidade de integrar a família. Numa cadeirinha, lá no cantinho da sala, está seu Eli Rocha. Olhos atentos, não perde um movimento dos netos. São quatro ao todo participando do projeto. Tudo que acontece eu tenho que saber, entendeu? Porque comigo que é assim, certo é certo, errado é errado. Neto de seu Eli, Pablo, tem apenas 12 anos e já está determinado a ser atleta profissional. Ele conta que entrou no projeto com o objetivo de aprender algo novo. E agora, depois de conquistar duas medalhas, descobriu que pode ir bem mais longe. Ser um atleta, mudar sim uma pessoa. As pessoas visitar na rua, assim, dependente químico, essas coisas assim. Ela vai lá, se ela ser um atleta, se dedicar bastante, pode se liberar, pode ser um grande campeão. E você quer ser um grande campeão? Quero, quero ser o Anderson Silva. A gente vê essa questão de deixar esse sorriso, né? Bastante tempo, porque é disso que a gente está falando também, né? Da possibilidade de que esses sorrisos existam cada vez mais, né? É a nossa imagem, a imagem que a gente oferece contra essas manifestações que a gente vê por aí de preconceito e de mais violência. Você me permite um breve comentário? Por favor. A Casa de Cultura Milton Santos. Milton Santos é um geógrafo famoso internacionalmente, mas ele é filho de professores do antigo curso primário do interior da Bahia. Se tornou advogado, um professor emérito, dando aula na Universidade de Paris, Sorbonne. Deu aula nos Estados Unidos, na África, na Venezuela e aposentou-se pela USP e voltou, retornou à Bahia, sua terra natal. Negro. Um homem que tem mais de 30 livros publicados. Mais de 20 livros traduzidos para o inglês e para o francês. Ele é um grande exemplo de como um negro pode ascender na sociedade brasileira e ser uma referência, inclusive, numa favela. Portanto, nós estamos falando de um exemplo, mas nós não podemos viver de exemplos. Nós precisamos viver de uma sociedade mais justa, de uma sociedade de direitos, uma sociedade que consiga superar a desigualdade e possa plantar sorrisos bonitos. Que não podem ser exceção, né? Eu vi uma procuradora do Ministério Público do Trabalho que fala sobre discriminação no Rio Grande do Sul falar sobre isso. Enquanto a gente ainda puder nominar as pessoas negras que ascenderam, enquanto a gente ainda puder nominar os bons projetos que estão na contramão dessa violência toda como esse, é sinal que a gente ainda não alcançou, né? Porque isso não pode ser exceção, isso tem que ser a regra, né? Não pode ser apenas um exemplo de sucesso. Claro que a gente precisa deles, eles são fundamentais para iluminar esse caminho. Mas não podemos viver eternamente de exemplos de sucesso. Eles não podem ser exceção, né? Isso tem que ser uma coisa generalizada, né? E também é interessante entender de como a sociedade civil é capaz de se mobilizar também para superar as desigualdades, para construir um novo modelo de convivência social, né? E criando em situações mais contraditórias e mais desiguais possíveis, como lá no Complexo da Tenha. Então é preciso entender também, né? Hoje é preciso entender que não só o Estado, mas a sociedade civil também tem uma grande responsabilidade na superação dessas situações de violência. Que é o contrário do ficar se fechando achando que isso vai trazer proteção, né? É realmente abrir possibilidades, abrir portas, abrir coisas como essa. E que ela fala, a professora fala, né? A cuidadora, a professora educadora, ela fala brincar para a criança. E sempre fazendo uma associação isso à educação presente e futura. Brincar, acolher e dar segurança. Aí sim a gente está começando a falar sobre os... Trazer os verbos que precisam ser trazidos para essa discussão, né? É isso que vai fazer começar do começo, como você falou, né? Essas crianças terem acesso à possibilidade de brincar e não começarem a se acostumar desde cedo com a violência, com a arma de fogo. Que é uma coisa que a gente fica estarrecido de como que essas armas de fogo são naturalizadas em alguns cotidianos. Porque você já está educando para a violência. Também é uma... É, e por isso que a política de desarmamento, ela é fundamental. Por mais que pareça que às vezes caminhamos no sentido oposto. No sentido contrário, né? Mas a política de desarmamento, ela é fundamental. Porque restringir a circulação e a presença de armas, né? Ele é fundamental para você reduzir... Porque ele é um instrumento letal. E está presente mesmo, a pesquisa mostra, né? Os jovens são mortos muito por armas de fogo, né? Renato, você permite... Por favor. Acho que a gente podia pensar em duas dimensões de abordagem do problema da letalidade de adolescentes e de jovens, né? Porque se você passa para a faixa de 19, 24 anos, o cenário é ainda mais catastrófico, mais dramático, né? Eu acho que é uma dimensão mais estrutural, mais geral, que está aposta, né? Que tem a ver com, por um lado, perfil preferencial de vítimas, né? São jovens do sexo masculino, negros, moradores de favelas de periferia, pobre, vítimas de preconceito, né? E morrem, predominantemente, por arma de fogo, né? Esse diagnóstico nós temos, ou seja, isso já é um passo dado já há muito tempo, embora, infelizmente, a gente tenha avançado pouco em abordagens, né? Outra dimensão é micro, né? Porque o Brasil, como o próprio Inácio lembrava na matéria anterior, ele é plural, ele é muito diversificado. A gente está lidando, na verdade, com dinâmicas, com dimensões muito diferentes. E é preciso a gente conhecer essas dinâmicas, para além desse quadro mais geral que nós temos. Há problemas que são estruturais, né? Tem a ver com as redes de proteção, a questão da escola, que é muito ruim. E a escola, ela não é substituída por programas compensatórios. No Brasil, boa parte do investimento em políticas sociais nos últimos anos tem sido em programas com perfil compensatório, que são muito interessantes. Mas esses programas, eles só funcionam se eles forem complementares para darem conta de fragilidades pontuais dos programas universais, que tem a ver com educação, tem a ver com atendimento de saúde, tem a ver com saúde da família. E nós estamos em débito, né? Todo o crescimento que nós tivemos, redução de desigualdades nos últimos anos, não se traduziu em melhorias nesses campos. Agora, essas questões são estruturais, a gente não muda essas questões em 5, talvez em 10 anos. E nós precisamos mudar esse cenário de letalidade em 5 ou 10 anos, menos até. Se possível, já deveríamos ter reduzido mais do que a gente conseguiu. Para isso, a gente tem que ir às questões mais pontuais, às questões locais. E aí, uma coisa fundamental é a gente qualificar mais ainda o conhecimento que nós temos dessas dinâmicas. Através do poder público local, da ação das prefeituras, ação das associações em parceria com as prefeituras. Porque nós sofremos, na área de segurança, na área de violência, de um problema crônico, que é operar sempre reativamente. Operar sempre respondendo a certas situações de crise. Nós temos que mudar esse registro e, como o Jorge mencionou anteriormente, temos que começar a pensar proativamente, através de políticas que sejam preventivas, que ataquem os fatores de vulnerabilidade dessa garotada, os fatores que colocam esses garotos num risco infinitamente maior do que outros garotos. É nesse sentido que vem esse guia principal. Exatamente, exatamente. O guia de boas práticas, que também é uma iniciativa do LAVE, em parceria com o Observatório de Favelas, que é justamente procurar ajudar os gestores locais que estejam efetivamente comprometidos com a redução da letalidade, a dar os passos fundamentais para que políticas efetivas realmente sejam desenhadas. Efetivamente comprometidos. Isso é muito importante, porque senão essas ações vão ser sempre... vão parecer que estão atacando a questão e não estão. Valdir, aqui do Rio. Queria saber o que os convidados pensam na nossa polícia. Tenho a impressão de que a cada menino que morre, a sociedade comemora pensando menos um, independente se é vítima ou bandido. Esse é um dos assuntos. Eu estou fazendo 20 anos de Canal Saúde e tem uns assuntos que estão aqui presentes há 20 anos e pouco a gente vê mudança. Esse é um, a questão da polícia, a polícia que acaba não trabalhando pelo que a gente imagina como deveria trabalhar uma polícia e acaba muitas vezes sendo agente de mais violência. É, nós precisamos também mudar a concepção de segurança. A segurança é séria demais para ficar exclusivamente na mão da polícia. Ela tem a ver com educação, com cultura, com arte, com proteção social. Com saúde. Com saúde, ela é um... Com mobilidade. Com mobilidade, ela tem um conjunto de políticas públicas que deve ser responsabilidade do Estado. Eu acho que a sociedade civil, ela pode gerar metodologias, ela pode gerar experiências que construam ou que contribuam na construção de políticas públicas. Mas o Estado deve ser o responsável e não transferir o que é o seu dever para outros. Terceirizar o seu dever. E você está falando do Estado, não está falando do governo, né? Não, estou falando do Estado. Os governos precisam agir em função das políticas de Estado. Eu acho que como a polícia, ela é reativa e dentro dessa cultura, digamos, beligerante e violenta da sociedade brasileira, ela atua de uma forma punitiva, violenta e também militar. Ou seja, há uma militarização também da segurança pública, o que nos parece um equívoco. Ou seja, muitas vezes a ação policial, ela não é para reduzir o conflito, ela vai para o confronto. E nós sabemos que a política de confronto, política de guerra, há perda dos dois lados. Então, assim como há vidas de jovens que são perdidas no confronto com a polícia, também há vidas perdidas pelo lado dos policiais. E é preciso construir uma outra política de segurança. E também é preciso construir outra política de polícia. Ou seja, uma outra formação, uma outra concepção, uma polícia de proximidade, uma polícia que garanta os direitos dos cidadãos, mas não uma polícia armada, militar, que vá para o combate o tempo todo. Isso, os resultados, nós estamos colhendo, e são resultados dramáticos dessa situação. Comunicação. Queria tocar, vocês já falaram aqui sobre isso, mas eu queria deixar isso mais claro, assim, né? De que como que vocês veem esta comunicação sendo feita no Brasil em torno desse assunto, né? A partir do momento que nós temos informações, né, muito consistentes, com instituições completamente legitimadas na nossa sociedade, e em contraposição com essas frases que a gente já citou aqui, que acabam ganhando muito mais espaço nos nossos meios de comunicação. Como é que a gente pode tratar desse assunto sabendo que ele é fundamental, inclusive, para questões como saúde e educação, né? A gente sabe que a gente só vai ter saúde, quando a gente também, só vai ter o direito à saúde garantido, quando a gente tiver direito a uma boa comunicação. Bom, eu gostaria até de te responder, porque eu sou testemunha do trabalho da ANDI, Agência Nacional dos Direitos da Infância, e eles fizeram pesquisas interessantíssimas e melhorou. Por incrível que pareça, melhorou. Embora, e eu fico coberta de urticaia gigante quando eu leio ou ouço, embora ainda se fale muito em menor, ao invés de criança e adolescente, e esse menor sempre tem uma conotação pejorativa, uma conotação negativa, tem até uma piada, se você me permite, uma manchete de um jornal, que não tem mais no Rio, que dizia, menor ataca a criança. Ambos tinham 12 anos de idade, mas menor era o agressor e criança era a vítima. Isso é verdade, essa manchete existiu. Isso melhorou. Então, hoje, o sensacionalismo parece que está melhor, embora ainda se leia muito na imprensa, principalmente escrita, nos jornais, etc., ainda se leia muita coisa em que o sensacionalismo comanda. Mas, em relação aos direitos da criança e do adolescente, houve uma melhora. E acho que houve também uma melhora muito na comunicação dentro das próprias comunidades, tem muitos projetos incríveis das próprias pessoas produzindo comunicação e informação que vão contra esse estigma que, muitas vezes, os grandes meios de comunicação ainda insistem em colocar nas comunidades. Rádios comunitárias, o trabalho a partir das redes sociais, o Facebook, os celulares. Hoje, os jovens, e tudo feito por jovens, eles se apropriam dessas tecnologias. Para construir outras representações. Isso que é importante na comunicação. A comunicação não é só para a difusão do conhecimento, da informação. Ela também é para a mudança das representações hegemônicas. Com certeza. Então, é preciso que outras representações sejam criadas e que passem a superar os estigmas das favelas de periferia como espaços da violência, da pobreza, da miséria. Inverter como espaço da pluralidade, sim, da desigualdade, da baixa escolaridade, do desemprego, do saneamento precário. Mas não só. Mas de uma riqueza artística, cultural, social, política importante. Ou seja, desconstruir essas representações é um papel da comunicação. A mesma coisa em relação aos jovens, sempre violentos ou potencialmente violentos. Essa identificação direta entre os jovens negros e a violência. Ora, a comunicação é uma mudança de representação. Então, ela tem um papel importante na superação dos reducionismos simbólicos, favelas e periferias dos jovens. Então, ela tem um papel político, decisivo, nessa mudança de representações hoje hegemônicas e que, na verdade, alimenta esse caldo de violência que vivemos na nossa sociedade. Ações mencionadas falam de multissetorialidade. Em que medida os nossos gestores estão preparados para agir desta forma em ações conjuntas? Fátima Rocha, de Belo Horizonte. Não estão. Nossos gestores não estão preparados porque há uma cultura que cada secretaria tem seu pobre. Então, há uma dificuldade imensa de se pensar política pública de forma integrada. Então, acho que há casos de polícia, há casos de serviço social, há casos da cultura, há casos da política urbana, quando, na verdade, é preciso que tenha uma política intersetorial e com uma inflexão territorial. Ou seja, a política, ela precisa também ter, pública, ela precisa ter prioridade, sobretudo para os territórios mais vulneráveis. Os territórios e pessoas cujas condições de direito ainda são vulneráveis e são reduzidas, embora todos nós sejamos cidadãos. É o conceito de equidade que o Sistema Único de Saúde tem, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde. Saúde, né? Saúde para todos, universal, integral, mas em busca da equidade, que você precisa dar mais atenção a quem precisa de mais atenção. Eu acho esse conceito... Posso botar uma pimentinha rápida? Você sabe quando é que nós vamos conseguir melhorar a intersetorialidade? Na minha modesta opinião, quando acontecer a intracetorialidade. Eu me bato muito por isso, até escrevi um pequeno artigo sobre isso. Você tem dentro do setor educação, dentro do setor saúde, dentro do setor da assistência social, absoluto desconhecimento do que os próprios pares fazem. Então, quem está numa sala não sabe o que o coleguinha da sala do lado faz. Então, não adianta pensar inter sem que dentro eles estejam articulados. É, por exemplo, eu sou professor universitário, não é? O trajano também, a Raquel também. A nossa relação com a educação fundamental, a educação básica, com o ensino médio, é muito fugaz, efímera. Nós não temos uma política de educação, o intra, que se refere, capaz de criar um campo, um campo chamado educação, que envolva a pesquisa, que envolva a extensão, que envolva o ensino. E que articule a interface com a saúde. E que possam articular essas interfaces. Assim, a universidade precisa mudar. O espaço, digamos assim, reservado institucionalmente à produção do conhecimento, precisa mudar. Também, não é? Para que se pense a sociedade de uma forma mais ampla. E não uma sociedade estanque e por pedaços, não é? Então, tem um pedaço que é da cultura, um pedaço que é do urbanismo, um pedaço que é da ciência social, um pedaço que é... E pedaços, e pedaços, e pedaços, todos os pedaços guardados em uma gaveta, e gavetas, muitas vezes, cancadas com chaves. É isso mesmo. E aí, não se pode fazer política pública desse modo. Tem aqui um trecho que diz o seguinte, a partir do índice de homicídios de adolescentes no Brasil, 2005, foi possível estimar que nos sete anos seguintes, entre 2006 e 2012, mais de 35 mil adolescentes morreriam vítimas de homicídios se as condições de 2005 não fossem alteradas. Com dados de 2012, constatou-se que mais de 33 mil adolescentes foram efetivamente mortos. Essa círita é inferior em apenas 5%, a estimativa original confirma que avançamos muito pouco nos últimos anos, em termos de prevenção da violência letal contra os adolescentes do Brasil. E agora, nos próximos anos? Nós temos uma agenda de brigas, porque esse problema não foi encampado como tal pelas nossas elites políticas. Nós temos um congresso que opera em absoluto descompasso com a sociedade civil e parece usar antólios para questões cruciais como direito à vida. E vende falsos remédios, falsas intervenções, como a redução da maioridade penal, como solução, ao mesmo tempo que joga fora, ou se prepara para jogar fora, tudo o que restou, por exemplo, do estatuto do desarmamento, que já foi muito aquém do que nós esperávamos. E o pouco que se avançou está sob risco agora no Congresso também. Então, o cenário, infelizmente, a meu juízo, não é bom e as perspectivas são perturbadoramente conservadoras. Dá uma vontade louca de perguntar quem ganha com isso, né? Porque... Nós sabemos quem perde. Eu queria encerrar lendo aqui o quarto artigo das disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária das nossas crianças e adolescentes. E aí você falou no Milton Santos, né? E eu queria trazer um pouco de África para esse final, lembrando que os africanos têm uma... Em geral, né? Que são muitas culturas, muitas Áfricas, mas em geral eles têm uma percepção que me encanta muito, que é de que todos somos responsáveis por todas as crianças do mundo. Que eu acho que isso é tão belo e tão poderoso, né? E que meio que sintetiza o que a gente está falando aqui, né? Toda criança precisa ser protegida por todos nós. Que assim teremos realmente um futuro melhor. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. Obrigada a você. Se você quiser rever esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. E a gente se vê na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho